Atenção, partida para o quinto palio do programa, são agrupados, controller vai para adianteira, Inhoque tomou a segunda, GoHunter corre em terceiro, Last Moment em quarto, em quinto, Thunder Clap, depois Thunder Home, Luiz e meu pai, entraram pelos 1500, e por dentro Inhoque domina, vai para a ponta, corpo inteiro para o segundo controller, GoHunter, Last Moment emparelhados, depois Thunder Clap, Thunder Home, Luiz e meu pai, cruzaram os 1400 metros, quatro sinais, Inhoque, um corpo inteiro, controle em segundo, dois Last Moment, um para o quarto GoHunter, dois para Thunder Home, Luiz, um para Thunder Clap, dominado pelo meu pai, Thunder Clap, gol para o último, já vão assim para a primeira parte da curva da esquerda, Inhoque nos 1000 metros, um corpo inteiro, controller vai em segundo, Last Moment, terceiro, em quarto caindo o terreno, por dentro aparece o Thunder Home, Luiz, meu pai vai tentar o quinto, ainda é o sexto, último, corre o Thunder Clap, já desce em a primeira parte da grande curva, e continua Inhoque na ponta, controller em segundo, Last Moment, terceiro, GoHunter em quarto, Thunder Home, Luiz e meu pai, emparelhados, último, corre o Thunder Clap, já vão para a segunda parte da curva da esquerda, Inhoque, meio corpo, controller em segundo, Last Moment, terceiro, GoHunter, corre o quarto, por dentro, por dentro, Thunder Home, Luiz, aberto o meu pai, último, Thunder Clap, com um porno na última curva, e já entram pela real final, Inhoque levou o controller mais para fora, e o Last Moment foi para lá, mas aberto, cruzaram os 400 metros, Inhoque é o ponteiro, Last Moment pelo lado de fora, pega a carreira e vai buscar no segundo lugar, controller vem com ele, Last Moment dominou a carreira, veio para a poda, tirou cabeça, pescoço, meio corpo, GoHunter se apresenta pelo lado de fora, Inhoque vai no terceiro lugar, cruzaram os 150, Last Moment na poda, e o Thunder Clap vai dominando o páreo, Thunder Clap dominou a carreira, Thunder Home e Luiz melhorou e dominou, Thunder Home e Luiz com o Hunter, cruzam a faixa final, foi ele.